A câmera ficou duas semanas instalada em uma tomada. O aparelho transmitia em tempo real as imagens captadas. Segundo a polícia, arquivos de vídeo e foto foram armazenados. Uma das moradoras, uma adolescente de 16 anos, desconfiou ao ver o homem dentro do banheiro da residência. Ele entrou sem a autorização dos inquilinos, pensando que a casa estivesse vazia, mas naquele dia a jovem não tinha ido à escola. Ao ser flagrado, o suspeito deu uma desculpa e saiu rapidamente. Quando eu empurrei, ele pressou a mão e falou assim, ô, desculpa, sem que tinha ninguém na casa. Vim só arrumar o sistema que caiu. Como é que ele conseguiu entrar? Ele tinha uma chave? Creio que sim, porque minha mãe deixou a casa fechada. Aí eu acho que nós suspeitamos que ele estava com a chave. E bem antes nós vimos que tinha alguma coisa errada, nós pensamos. Então deve ser ele que entrou aqui, às vezes que nós não estávamos aqui. Ele acompanhava a nossa rotina tudinho pela câmera. A adolescente descobriu a câmera escondida e chamou a polícia. Ela me ligou primeiro, mandou a foto, né? Foi lá que ela tinha ido, ela ficou bem assustada. Desceu com a cachorrinha lá para o salão e eu peguei e fui com ela, subi. Ela estava muito assustada, quanto é que agora ela fica com medo, né? A gente fica muito preocupada com essa situação. A câmera tinha um cartão de memória que registrou, além da imagem dos moradores, registrou o próprio Francis Mar ajustando a câmera. Então as imagens que a gente conseguiu recuperar nesse primeiro momento, ali já no início, mostra ele ajustando a câmera, né? Bem de frente, dentro do banheiro da família. Então não havia dúvida de que ele sabia daquela câmera, de que ele manuseava, que ele instalou, né? E que ele estava ali manuseando ela no momento que ele foi flagrado pelo adolescente. Francis Mar Fernandes da Silva, de 36 anos, foi preso. Na casa dele, a polícia apreendeu vários dispositivos eletrônicos que vão ser periciados. Francis Mar trabalha com instalação de placas de energia solar e, por isso, tem acesso ao interior de inúmeras residências. O que leva a polícia a acreditar que ele pode ter feito mais vítimas. Se ele foi capaz de instalar uma câmera escondida para observar e registrar imagens pornográficas de uma família que ele conhecia, que ele tinha amizade, é bem razoável supor que ele possa ter feito isso com outras pessoas. Em nota, o advogado de Francis Mar disse que ainda não teve acesso aos autos que resultaram na prisão preventiva dele, o que compromete a preparação da defesa. Mas que está empenhada em cooperar com as investigações. A gente espera que ele pague, né? Que ele fez e fique preso, né? Eu falei que ele fez e ele fez asеб O que é isso?